E a gente fala agora de uma história que ganhou as páginas de um livro para inspirar pessoas. Laura Flores, que em 2005 viu sua vida mudar, conta um pouco de como tem sido seus dias no livro Dança das Flores, Inspirando Vidas. Laura, seja bem-vinda ao nosso programa, é um prazer te ter aqui e conversar com a gente sobre essa obra que é tão significante, que tem um significado tão importante para muitas pessoas, porque ela vem com uma mensagem, né? É, sem dúvida, é uma obra que tenho certeza que vai inspirar as pessoas e motivar muito, através dos relatos da minha história de superação, e que eu espero não ser um exemplo, mas ser uma fonte de inspiração. O que te deu o start, assim, de vou colocar a minha história nas páginas de um livro? O que me deu o start, Karina, foi assim, que eu escrevi a primeira edição em 2013, que chamou-se Dança das Flores, a bailarina que perdeu o equilíbrio. E eu segui, passando um pouco da minha mensagem, da minha história. Só que eu senti que faltou um algo para eu ainda continuar inspirando, continuar escrevendo novas histórias dos meus capítulos da minha vida, né? E aí eu, assim, não, preciso motivar as pessoas mais um pouquinho, vamos ao novo ciclo que vai chamar-se Inspirando Vidas. E está tudo certo, né? Quinta-feira próxima lançamos ele, colocamos na estrada e vamos dançar. E o que as pessoas encontram nessas páginas? Muita poesia, com certeza. A minha história, que eu danço desde 1996, mais ou menos, profissionalmente, desde 1998. Tive duas escolas de dança e assim foi, tive a síndrome de Suzaki, que é essa doença que me limitou o equilíbrio, coordenação, motor, visão e audição. E através dessas minhas dificuldades, como tu falaste, foi um start para eu ver que eu tenho capacidade de inspirar as pessoas. Porque a vida mudou, mas não parou, né, Laura? Não, não, não. Essa é a ideia, mostrar para as pessoas que pode dar uma volta na vida, mas continuar, né? Com certeza, e pode se tornar, como costuma se dizer por aí, a sua melhor versão com os seus instrumentos próprios, né? Contar a sua história da sua maneira. E de preferência, como eu sempre falo, dançando. É, porque você não abandonou os palcos, né, Laura? Não, eu não consigo, eu não consigo, Karina. É uma coisa que é mais forte do que eu. Então, com dificuldade eu danço, danço com um parceiro, danço com outro, danço até com o meu andador, que eu uso o andador, quando eu estou na rua. E eu não paro de dançar, não paro. Mas como foi o momento quando veio o diagnóstico de que você ia ter essa dificuldade de equilíbrio e talvez podia mexer um pouquinho com a sua mobilidade? Em 2005, o médico, foi tudo muito complexo, assim, na minha cabeça, né? Porque para eu aceitar, realmente, que ia ser uma nova vida, nasceu ali uma nova Laura, né? Foi, talvez, depois dos terceiro, quarto ano da doença, 98, talvez. Daí eu senti, assim, que eu ainda posso fazer alguma coisa através da minha arte, porque eu não consigo, como eu te falei, me livrar da dança e nem da arte. Aí eu, assim, ai, vou escrever, eu tenho que passar a minha mensagem, não só através dos passos da dança, com a perfeição que eu fazia no passado, né? Hoje em dia eu danço, meu coração está ali pulsando, mas não é tão lindo como antigamente, né? Tão bonito. Mas eu passo a mensagem da mesma forma com as palavras, com as letras, com a dança e nas minhas palestras, né? E você passou a enxergar a vida diferente, não só na questão da dança, mas até da mobilidade, como você falou, anda de andador, pelas ruas, uma visão diferente de mundo, de vida, de cidade? A minha visão é completamente diferente. Para tudo, assim, ó. Eu falo, assim, o meu livro, a minha mensagem é para pessoas com deficiência e sem deficiência. Não é sem deficiência e com deficiência. Primeiro quem tem limitação, porque eu acho que quem precisa ser ouvido com mais carinho e ser mais acolhido, né, de certa forma, com mais amor. Quanto tempo de preparação aí para o livro sair do forno e agora está chegando na reta final? Não sei, assim, eu acho que talvez uns dois anos é o tempo do projeto, assim, inspirando vidas, né? E agora ver isso, assim, se tornar real, para mim é muito emocionante. Eu tive muito apoio, muitas pessoas me apoiaram, minha família, meu marido. Em primeiro lugar, não posso deixar de falar neles, porque sem eles eu não conseguiria. Tive algumas empresas que apoiaram também, a Pericó Vinhos de Jaraguá do Sul, vinhos espumantes, né? Tem um apoio cultural magnífico, várias empresas apoiaram. E esse projeto Inspirando Vidas, conta um pouquinho para a gente dele. Ontem eu tive uma experiência, Karina, que foi muito legal. Eu estava em Joinville e, na Festa das Flores, teve um grupo de cadeirantes dançando. E foi tão emocionante ver aquelas meninas na cadeira de roda. Eu as via com dificuldade motora, porém, se expressando felizes, sabe? É isso que eu quero mostrar para as pessoas. É possível fazer isso. No meu ano que vem, eu pretendo fazer um projeto dando aula de dança, com a minha limitação, para pessoas deficientes, talvez, dessa instituição ou de outras. Hoje, além do livro, você está fazendo o quê? Como está a vida da Laura hoje? Ou está só de escritora nesse momento? É, a vida da Laura eu estou, assim, investindo também muito em escrita. Passivo de alguns grupos na internet, sou de escrita, né? Pratico dança, com certeza que eu não consigo ficar sem. Minha atividade física, terapêutica, tudo, né? E faço terapia ocupacional, que é a minha base, minha grande base. E, assim, a gente segue, sempre inventando uma coisa ou outra. E a escrita veio junto com a sua doença ou ela já era uma coisa presente na sua vida e se desenvolveu mais? Pois é, Karina, sim. Desde criança, eu lembro bem que eu tinha uma professora no primário, que ela falava assim, escreve muito... Porque meu nome é Maria Laura, nome artístico Laura Flores. Escreve muito bem, Maria Laura, pode te tornar uma escritora. Olha, ela estava prevendo, hein, Laura? Que bom, né? Falou isso. E eu fui treinando redação, redação, redação. E após essa minha limitação, eu tive que ficar muito paradinha em casa. Eu saia pouquíssimo de casa. E aí eu comecei a escrever, escrevei. Eu fui botando pra fora através ali das letras, né? E agora a gente tem que se aperfeiçoar, né? Sempre se aperfeiçoando. Que bacana. E o livro tá aí, então. Convido pessoal, vai ser lançado quando? Já tem dia, já tem hora? Importantíssimo esse convite, Karina. Assim, ó, quinta-feira próxima, dia 22, 20 horas, na Fundação Badesc, no centro de Florianópolis. Inclusive, quero fazer um convite aqui ao vivo, pra que você vá lá e compareça. Obrigada, Laura. Prestigir, vai ganhar o exemplar autografado. Opa, que beleza. Que beleza. E a todos que quiserem e puderem prestigiar, vai ser um prazer recebê-los. Obrigada, boa sorte nessa nova etapa, mais uma etapa. Deixa eu falar uma coisa importante. Eu vou dançar nesse dia com o parceiro. Olha, uma apresentação especial ainda. Uma apresentação de dança, então, mais um motivo. Mais um motivo, todo mundo convidado. Obrigada, Laura, pela participação.